Mas é, é uma boa aposta. Eu acho que o bom Patreon... É assim, pronto. Não quero estar a puxar a brasa à minha saidinha, mas acho que é uma boa aposta. Porque lá está, tem esse conteúdo de séries, que é porraio, é um conteúdo que eu não faço a mais lado nenhum. Estão a ver, tipo, é mesmo só ver séries, reagir às séries, comentar às séries, é giro. E com o Equador está a ser brutal ver aquilo com o pessoal, é mesmo muito fixe. E depois também tem reacts assim um bocado mais agressivas, que eu não mento no canal do YouTube. E aqueles conteúdos que eu não posso mesmo pôr, tipo, por exemplo, a stream do Festival da Canção é um conteúdo que eu não posso pôr no YouTube. portanto, vai para o Patreon. Dá obrigação. E a Eurovisão provavelmente também vai. Portanto, é assim. Mas pronto, são 2€, malta. Se quiserem, olhem, é o quê? 3 vídeos por semana, 2€... E é quando não são 4 vídeos por semana. Às vezes são 4. Mas são 3 vídeos por semana, vídeos exclusivos, por 2€. É o quê? Se quiserem, olhem. Se quiserem, façam isso. Se não quiserem, não façam. É com vocês. Neste caso. Bem, conteúdo de Batáguas. Marcelo e as Gemas Brasileiras, Mulheres na Cozinha em 2024, mais logótipo. Vamos embora. Há alguma coisa problemática neste conteúdo? Não? Ok. Bem que está a ajudar a ser. Está na alta. Olha, eu acho que o visual de Batáguas. Está bonito. Vamos a isso, vamos a isso, vamos a isso. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Já sabem, sempre às segundas-feiras, de 15 em 15 dias, temos aqui assuntos mesmo muito, muito importantes para tratar. Ah, antes de arrancar, pelo menos para as coisas mais a sério, deixem-me só dar aqui nota que o livro Fact Shagging dá um cheiro para lá na transferice. Já está disponível em edição física para quem quiser muito, muito um exemplar. O link vai estar na descrição para mais informações. Bom, vamos começar. Quero oferecer a amigos com a notícia que abalou o país. Ah, o que é que será? Ah, não acredito. Esta notícia, eu não estava nada à espera. Não há rosto para o zé. A presença dos animais provocou indignação. O cemitério municipal de Palhares, invadido por cabras que entraram pelo portão do espaço. As imagens foram captadas por Sérgio Pinto quando foi deixar flores na campa do sogro. Sim, cabras invadem um cemitério no Barreiro. Uma notícia claramente escrita por inteligência artificial. Vamos ver se o chat GPT acrescentou mais ou menos maravilhoso a esta história. Provavelmente na troca de turnos entre a saída e a entrada de outro funcionário é possível que as cabras tenham entrado para o cemitério. Sim, sim, as cabras aproveitaram a troca de turno dos vigilantes. Estamos perante as cabras mais inteligentes do mundo. Estavam todas alinhadinhas em bicos de pés encostadas ao muro do cemitério à espera que o senhor Virgílio fosse almoçar. Pelo menos é esta a justificação de Arlete Cruz que é a vereadora da Câmara Municipal do Barreiro que quando acordou de manhã estava longe de imaginar que pela hora de almoço estaria no primeiro jornal da SIC a tentar justificar aos seus munícipes por que razão 30 cabras paparam as flores do cemitério de Palhares. Um grande beijinho Arlete. Um grande beijinho Arlete. Ainda por cima as cabras são realmente muito, muito fofinhas. Baixão. Eu dou para mim a concordar com aquela malta que diz que preferem mais a pessoa. Está bem esta balta? Por exemplo, as cabras pelo menos aparecem. O secretário-geral do PS, líder da oposição, não adiantou o motivo da ausência. Já Mariana Mortágua e Paulo Raimundo que também não marcaram presença garantem que vão reagir na Assembleia da República. Luís Bonque Negro já é oficialmente primeiro-ministro numa cerimónia que não contou com a presença de boa parte da oposição e não só. Esta terça todos os caminhos iam dar ao Palácio da Ajuda mas notou-se uma ausência. Não fui convidar não é mesmo se ter esquecido. Ah Paulo, este gajo. Está ele. convidado uma vez que integra a ADE. Mas não estou minimamente preocupado. Esqueceram-se do Câmara Pereira. Sim, o líder do PPM, um dos partidos da coligação que ganhou as eleições. Esqueceram-se dele. Esqueceram-se dele. Isto de facto é na política. É uma tragédia. Não há mesmo escrúpulos. Então não é que o Luís Montenegro se serviu do Gonçalo da Câmara Pereira para deitar a unha ali aos cerca de, diria, 11 votos do PPM e depois nem sequer o convidou para a tomada de posse. É uma vergonha, Luís. É uma vergonha, Luís. Foi mesmo, foi usar e deitar fora. Não foi seu porco. És um porco, Luís. Por outro lado, não deixa ser engraçado, até irónico, que Gonçalo da Câmara Pereira, conhecido machista, tenha sido tratado como uma galvéria. Ah, parceiro. Por falar em eventos com convidados. Então, pá, imaginem, esta cena da AD foi simples, não é? Foi exatamente aquilo que nós estávamos a dizer, que é, eles não queriam convidar o PPM. O PPM é quase que forçou o convite no sentido em que estava registada a AD como sendo historicamente daqueles três partidos. PSD, CDS e PPM. E eles não podiam fazer nada sem o PPM. E como tal, como estavam reféns do PPM, usaram o PPM para conseguirem a marca da AD e depois mandaram-no fora. Houve, atenção a esta, uma gêmea siamesa que casou. E a outra? Está lá. Cá está. Não é siamesa. Mas eles até já se casaram uma delas, vá. Em 2021, mas só agora é que a notícia veio ao PPM. eu vou ser honesto. Eu dei por mim com muitas, muitas, questões. Certo. Atenção, e não é maldade, eu juro que não é para ser parvo, pá. E também não fingam que não estão para ir neste precisamente a pensar em boeda merda. Eu falei disto no podcast. É pá, então. Tipo, há uma mulher casada e há outra mulher não casada coladas. É estranho, é? Eu juro que não é gozar. Mas espera, nesse treino está fixo, eu levo ao protocolo e depois despo só uma. e depois fazem amor e a outra fica a ouvir um podcast. Sim. É exatamente isso que ela disse que ia fazer. Chato, vocês estão vivos, agora estou preocupado, não percebo se a stream está a apó ou não. Ah, estão, afinal estão. Não é, tipo, basicamente, daquilo que eu percebi, elas dizem que, tipo, quando eles estão a fazer isso, quando estão a foder, uma delas está, basicamente, a ouvir um podcast ou a ler livros. É bem estranho. Com as mãozinhas dos ouvidos a fazer lá, 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 lá. E são outra precisadas de mãos também. Percebem? Eu não estou a gozar, isto também. E é estranho, tipo, eu tenho várias questões que é, tipo, como é que elas fazem, tipo, ou seja, cada uma controla uma mão? Como é que funciona, tipo, se uma dá um comando ao corpo para fazer uma coisa e a outra dá a outra? Como é que funciona? Pois, é estranho como é que isto funcionará? É muito estranho. Não sei, mano. É muito estranho. Mesmo questões com que nós nos debatemos como estávamos a escrever. Aliás, nós decidimos que não iríamos pegar neste tema sem antes tirar do caminho todas as perguntas que nos sobressaltaram, sem medo de julgamentos, decidimos, simplesmente, deitar as dúvidas cá para fora por mais idiotas que parecessem. Se uma fizer salto em altura, mas for a cabeça da outra que bate no pau, ela perde na mesma. O que é que acontece se quiserem ir as duas para a faculdade e uma ficar colocada em Lisboa e a outra... Quando uma delas estiver com os copos, a outra pode levar o cano. se estiverem a jogar setas para fazer mira, uma delas tem que fechar os dois olhos. É pá, eu sei. Isto foi só uma ronda delas. Nós fizemos muitas, muitas mais perguntas, mas decidimos não as meter aqui todas. É pá, porque algumas parecem realmente que são meio a gozar. Mas não são, mas não são. São mesmo dúvidas genuínas que nós tivemos. Em todo caso, as restantes dúvidas estão disponíveis em patreon.com.br barra Diogo Atagos para ver o restante. Por falar em gêmeas com questões de saúde, nós temos aqui outro assunto. O acesso ao tratamento milionário no Serviço Nacional de Saúde foi feito de forma irregular. Num capítulo que dedica exclusivamente às condicionantes da investigação, a Inspeção Geral das Atividades em Saúde aponta o dedo à Presidência da República. Ok, eu já ouvi falar nesta história da Diogo Atagos. O que é que estas pessoas têm de especial para o Marcelo ter posto a mão nisto? É isto que eu não entendo. Quem são estes dois? Um bocado que mais superluas. Volta e meia fala-se disso. Parece vender uma coisa de barra. Mas cunhas de quem? Quem são aquelas pessoas? Ninguém quer saber aquilo para nada. Porque, de repente, ou houve um naufrágio de um barco, ou o Di Maria deu um murro no pote, ou uma carrada de cabras invadem um sítio qualquer. E depois a coisa passa, não é? Mas afinal, o que é esta merda? Fui lá e dei este cara com a médica. Ela falou para mim que não ia dar, que não tinha mandado eu ir lá. E aí? É. Aí a gente usou nossos contatos, não é? Só vai o pai e o tio. No assunto tratado pelo meu pai. Conheci a esposa da Nora do Presidente. Correndo nos corredores é que era por influência do Presidente da República. O que é que a médica faz? Escreve. Que diz serem filhas de amigos de uns amigos. Eu vou ser honesto. Eu continuo confuso. Eu sei que há gêmeos e há pessoas influentes e há ali uma questão de saúde e precisam de um medicamento de caro com a merda que custa alguns 4 milhões de euros. Porra. É toda uma potencial terceira temporada do Pôr do Sol que está aqui. Além disso, parece que o Marcelo anda a falar de fiado por alguma razão. É isto, não é? Num vídeo revelado pela TV, Daniela Martins, a mãe das duas crianças, chegou a admitir que conhecia a Nora a de Marcelo Rebelo de Sousa e que através dela conseguiu o pistolão, ou seja, a chamada cunha em Portugal. Pistolão. Então, há aqui uma senhora que conhece a mulher do filho de Marcelo e que pelos vistos terá usado esse contacto para ter acesso a um medicamento que custa mais do que um lateral direto no mercado de inverno. Pelo menos, pelo menos foi o que ela disse, mas também é só uma questão de perguntar ao nosso Presidente, ou não é? Se falaram comigo sobre esse caso, eu francamente... Nem me lembro. Não me lembro. Não se lembra. Estrada. Não se lembra. Está bem. Ok, é normal. Foi muita coisa. Já foi em 2019. Seja como for, por que rei é que esta senhora precisou sequer de puxar cordelinhos? Estes e-mails vão demonstrar porque é que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa teve necessidade de ligar ao pai. A verdade é que tudo começa no Dona Estefânia e o problema é a resposta que o Dona Estefânia dá. A ver se entendi. Portanto, o hospital Dona Estefânia, diz aqui a notícia, recebeu o pedido de tratamento das miúdas, olhou para aquilo e disse assim, ah, pois, mas um medicamento que custa mais do que um duplex na Baixa de Lisboa com vista a Rio não se aplica porque as meninas já têm mais de oito meses e não acrescentam sequer nada à medicação que elas já estão a tomar no Brasil. Além de que elas nem cá moram e há gente que cá mora que também precisa de um medicamento que custa mais do que um hiato do Abramovich. Certo. Pronto, o pedido do filho do Marcelo, que a amiga brasileira lhe fez e da qual o meu presidente não se lembra, foi recusado. O Ben-Nuron do Avilés não se aplica. Fim da história, não houve consulta para as miúdas. O filho do presidente fez várias tentativas para perceber qual era o ponto da situação. Segue um assunto que o meu pai passou para a doutora Maria João Ruela. O meu pai e pai em caixa alta. Se não haveria mais nada que se pudesse fazer para acelerar a análise e o processo. Calma. O filho do Marcelo ouviu os senhores doutores a dizer que não, mas cagou e foi lá na mesma meter o pé na porta. Certo. Mesmo sabendo que outras crianças com prioridade poderiam precisar do mesmo medicamento. Certo. Há pelo menos um caso do qual nós temos. Mas reparem, isto é Portugal, caramba. Quem é que não faz a mesma merda? Toda a gente está... Isto é Portugal. Isto está na raiz do que é ser português. Todo português, se tiver oportunidade, mete uma cunha em qualquer sítio. Toda a gente faz isto. A malta está toda... Ah, o Presidente da República. Toda a gente faz isto. Toda a gente, na maior me das merdas, liga ao amigo que tem na consultora do caralho mais velho. Olha, tu trabalhas aí no IMT, mete-me aí uma... Mas toda a gente faz esta merda, meu. Toda a gente estão chocados porque o Marcelo é português. Não acredito. Claro, imagino. os canadianos que não foram atendidos no Santa Maria. E a única diferença é que não tiveram uma chamada presidencial. Muito estranho aqui por parte... Epá, é assim, é mais grave. É mais grave o Presidente fazer isto do que qualquer cidadão. É um facto. E tem que responder por isso. Sem sombra de dúvida. No entanto, isto não é a merda mais português de sempre. É a merda mais português de sempre, meu. Isto toda a gente faz isto. o Mínio Marcelo. Ainda mais porque ele fez questão de usar a palavra Pai. O Pai! Para a malta perceber quem é o menino que manda nesta merda toda. Pelo menos é assim que eu imagino o e-mail que ele mandou. Terá sido excelentíssimos agunços que trabalham para o meu papazão. Eu, o doutor Nuno Rebelo Sousa, primogênito do meu pai, meu encarregado de educação até 91, venho por este meio formal solicitar que trate lá da merda que eu vos pedi. Mais acrescento que o meu super papá mandem vocês e no país todo e sabe que eu fumo que eu já lhe disse. Portanto, escusei-lhe dizendo. Está bem? Ok, bom. Envio também em anexo uns desenhos que ao longo dos anos eu fui oferecendo ao meu pai no dia do pai e também uma pedra que eu pintei no ATL que sou eu e o meu papá. É, é. E também uma foto a minha e do meu paizão na casa do tio Ricardo no Brasil quando ele ainda não tinha Alzheimer. Os melhores cumprimentos filho do meu pai. É assim que eu... É possível que seja parvo. Até é parvo por vários motivos porque não é por ser filho do Marcelo, não é? Não há, não há moral nenhuma. E vão fazer as vontadinhas todas. Se eu conheço o meu presidente... Pronto, é isso. É o Kiko. Entretanto, parece que lá se lembrou de realmente ter recebido um pedido de ajuda do filho. Ah, Paulo, Paulo, percebo. Ele se deixa influenciar. Percebo perfeitamente o que vocês querem dizer. O doutor Nuno Rebelo de Sousa, meu filho, não há aqui o mínimo de favorecimento de quem quer que seja. É assim que eu trato todos os cidadãos. Quer dizer, era... Exatamente. ele trata todos por igual. Por doutor. É assim que ele diz o doutor, meu doutor filho. No Natal, os presentes são para o doutor mais velho e para a doutora mais nova. É assim que faz o Marcelo. Pede à doutora empregada para passar a roupa, vai passear o doutor Cão e na passagem de dentro, a gente sabe, bebe uma doutora genjinha e dá um mergulho no doutor Mar. Toda a doutora gente, doutora sabe. Disse muitas vezes a palavra doutora. Tenho uma quebra tensão. Bom, se o pedido do doutor filho era descrevido, se o medicamento era desaconselhado por Lourdes Vânia, o caso morreu ali. Certo. Porque o doutor presidente não está para doutores grupos. Ainda assim, a Casa Civil envia um ofício para o primeiro-ministro e para o Secretário de Estado das Comunidades que dizia o quê? Se estas crianças não tomarem este medicamento, morrem. Eu não consigo ver outra coisa que não seja uma pressão. É Marcelo Rebelo de Sousa que está a dizer ao primeiro-ministro veja lá isto. Veja lá isto. E está cá o contacto dos pais. E curiosamente, estão aqui dois relatórios médicos que dizem o contrário da carta que eu envio. Então, mas ainda andamos nisto. Os médicos disseram que não dava, mas o doutor filho continuou a chatear. Depois do doutor filho continuar a chatear, a Casa Civil da Presidência lá se lembrou de que afinal as meninas iam morrer se não tomassem um medicamento que é mais caro do que alugar a Casa Branca para um baby shower. O que é mentira, ainda para mais, é mentira, porque o doutor Estefânia tinha dito que elas estavam a ser tratadas no Brasil. Mas, de repente, um caso de um cidadão anónimo, sem nenhum tratamento especial por parte do Presidente da República, que calha a ser o seu pai, acaba, como por magia, na mesa do Ministério da Saúde. Como de resto acontece, sempre que um cidadão anónimo manda um mail ao Presidente. É ou não é? É ou não é? E tu, aí em casa, precisas de um arranjinho, mas não possuis o endereço eletrónico do líder da nação? Necessitas de nivelar um móvel, mas não dispões de uma cunha? Gostas de coisas concertadas, mas não conheces pessoal especializado? Calma! Calma! Para grandes maus, grandes remédios, a Vorten resolve! Viva! Reparação de eletrodomésticos, montagens móveis, serviços de bricolares, canalização de eletricidade ou pintura de interiores, tudo prestado por profissionais de confiança com um agendamento na hora, em loja ou em Vorten.pt. Em teu proveito próprio, de forma fácil, rápida, eficaz e até honesta, a Vorten resolve tudo! E mais não sei o que! Fantástico! Ninguém vai ser acusado e ninguém vai pagar por isto, é aquilo que eu digo, isto devia claramente ser uma questão... Onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Ah, pronto! O caso das gêmeas foi despachado para o governo, pelo menos a partir de agora duas coisas sabemos, não há consulta para as gêmeas e a família do Dr. Rebelo de Sousa não tem nada a ver com isto daqui para a frente. O Hospital de Santa Maria já tinha confirmado que a marcação da consulta de neuropediatria a 5 de dezembro de 2019 tinha partido do gabinete do então Secretário de Estado da Saúde. António Lacerda Sals admitiu ter-se reunido com o filho do Presidente da República para falar sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras. A Tomas sempre houve uma consulta no Santa Maria a Toma não era no Dona Estefânia como é que foram parar o Santa Maria? Porquê que o Dr. Filho falou com o Lacerda Sals? Porquê que é o Lacerda Sals? É ministro? É secretário? É secretário de Estado da Saúde? É verdade, mas sabes bem. E porquê que ele marca consultas? Tem embriete à pala para a pediatria? Porquê que está a acontecer? Não marquei nenhuma consulta não fiz nenhum telefonema nunca recebi nenhum processo formalmente constituído. Pronto, ah bom, claro que não marcou, então nem fazia sentido nenhum, então o homem é secretário de Estado, como é que podia estar a marcar uma consulta em nome de pessoas que não conhecem lado nenhum? Faz logo um sentido, mas vivemos numa República das Bananas? Claro que não marcou, claro que não marcou. Agora, tenho uma pequena dúvida, é que houve de facto uma consulta. Quem é que marcou a consulta? Certo. A primeira consulta das crianças no Hospital de Santa Maria foi marcada através de um telefonema e de um e-mail enviado pela secretária de António Lacerda Salles. É pá, por amor de Deus. Ah, não, não, não foi o secretário Lacerda Salles a que marcou a consulta, foi a secretária do secretário Lacerda Salles que marcou a consulta, mas o secretário Lacerda Salles não fazia ideia, foi a secretária, a secretária sentou-se a secretária do secretário e de livre e espontânea vontade quis fazer uma surpresa ao chefe. Chefe, chefe, já marquei aquela consulta que o doutor, filho do doutor Presidente, lhe pediu as escondidas para marcar, de forma a que ninguém descobri isso porque em princípio trata-se de um doutor de crime. Não é? Realmente é uma senhora muito, muito competente. Olha, é daquelas pessoas que faz acontecer. É verdade. Deve ter lido o segredo para aí algumas 15 vezes. Porque reparem, atenção a isto, ela foi capaz de marcar uma consulta a duas gêmeas estrangeiras que não conhece, sem ninguém lhe pedir e com médicos que não queriam dar a consulta. Os neuropediatras que fizeram-se dirigiram uma carta, esta carta, em novembro de 2019, à administração do hospital a dar conta das razões, da falta de dinheiro e pelo facto das crianças já estarem a receber tratamento no Brasil. Que jovem isso. E o que é que a médica faz? Escreve, consulta feita por indicação do secretário de Estado. Do secretário de Estado? Também não tinha sido a melhor profissional da história do secretariado a tratar de tudo? Não é que eu penso a acreditar. que há para aqui falcatruz. Não pode ser. Só faltava dizerem que as gêmeas conseguiram ser atendidas no SNS sem terem sequer número de SNS. Quando aqui chegaram, Maita e Lorena ainda nem número de Serviço Nacional de Saúde tinham. É para o puro amor de Deus. Mas como é que... Eu nem sequer sabia que isso era possível. Apareceram lá ao menos. Portanto, esta consulta é feita sem a presença das gêmeas. Só vai o pai e o tio. Não sei o que é que aconteceu nesta consulta, mas as crianças não foram víctimas. Não foram. Não. Não apareceram. A ver se eu percebo. Portanto, os doentes não apareceram numa consulta que ninguém marcou. Mas o que aconteceu? Malta, o meu pai também me leva ao carro à inspeção. Mas pelo menos leva ao carro. Não aparece só lá a pé a dizer que o carro está impecável até para o ano. Não é? independentemente desta confusão toda, tendo em conta a ausência de pareceres médicos, a ausência... Olha, e que vou-vos dizer que não me surpreendia, porque realmente o que se passa nos centros de inspeção também é fantástico. Vocês não têm ideia da quantidade de jabardice. número de SNS. A ausência de gêmeos. Por isso é que vocês veem carros que andam aí a cagar-se todo de fumo e que ninguém quer saber porque passam na inspeção. Um carro que manda fumarada, parece quase uma chaminé de uma fábrica industrial, consegue passar na inspeção não sabe-se lá bem como. Ausência de explicação do que é uma certa salta. Parabéns. Pá, é impossível que tenham tido acesso a um medicamento que custa mais do que 4,650 kg. Pronto, é isso. cocaína. Segue um pedido de autorização deste mesmo medicamento de 4 milhões de euros o mais caro do mundo a um sábado para o Infarmed. Quando é que vem a autorização? Vamos ver. 4 de março. Tiveram acesso a um medicamento que foi pedido a um sábado no início de 2020 há 4 anos. Como é que esta escandaleira não foi assunto na altura? O que é que será que aconteceu uns dias depois para depois de repente ninguém falar sobre esta mesa? de merda. Ninguém falou porque é que aconteceu? O que é que será que se passou em março de 2020? Foi assim, não? De março, três dias depois, precisamente o mesmo dia em que Marta Temido aparece perante as televisões todas a dizer que há dois casos de Covid-19 e a partir daqui o país parou como todos nos lembram. É verdade. Ah! Isto acontece em todo lado. Meteu-se a Covid. Carazes. É uma vergonha. Grande coincidência. É vergonhoso. Mesmo assim, quer dizer, abriu-se uma investigação esta macacada no ano passado e vai, não é? No entanto, estranhamente, também não apanhei quase nada sobre isto. Porquê? O primeiro-ministro português apresentou a demissão e o pedido foi aceito pelo Presidente da República. O inquérito criminal ao caso das Gémeas Luso-Brasileiras foi aberto no mesmo dia em que António Costa se demitiu. Uau! Calma lá. Primeiro, o medicamento é administrado no dia em que chega a Covid a Portugal. Depois, no dia em que é aberto o inquérito criminal deste caso, cai o governo. Porra, estamos perante uma doutora coincidência. Mas tu queres ver com o Marcelo? Anda a tentar encobrir o caso das Gémeas? Não posso acreditar. A Inspeção Geral das Atividades em Saúde ouviu o Presidente na televisão e pediu os registros dos contactos. Na resposta, Belém não enviou nada. Justificou-se com o segredo de justiça. Carta essa à qual a TV e a CNN tiveram acesso? Nunca pela presidência e porque a presidência ocultou-a sempre. Terá Marcelo tentado condicionar a investigação? Parece que o homem não quer que se fale muito sobre isto, não é? Já o medicamento tinha sido atribuído aos Gémeas no dia em que chegou a Covid e quando a investigação teve início caiu o governo? Será que foi sempre o Marcelo? Desde o início? Ah! Será que tudo o que tem vindo a acontecer no mundo foi o Marcelo? Desde 2019? Foi o Marcelo. São apenas artifícios de Marcelo para ocultar esta notícia? Tudo aquilo que foi sendo noticiado e avançado pela TV e pela CNN foi sempre comprometendo o Presidente da República e nós tivemos uma crise política pelo meio tivemos eleições pelo meio e tivemos uma série de acontecimentos pelo meio. É o grupo mal disposto. Não posso. Deixa ver, pelas minhas contas as Gémeas... O Marcelo se calhar é o Aquaman e os mergulhos que ele dá em Cascais é para ele visitar a Atlântida onde tem lá os seus súbditos na Atlântida que os ajudam a planear estes... devem ter nascido em 2018. Ora, onde é que estava o Marcelo em 2018? Novo serum aloei na Atlântida. É na Rússia, não acredito. Eficácia comprovada. Não! Não! Será... Não! Será que a guerra na Ucrânia aconteceu? Não passa de um engodo para encobrir o caso das Gémeas. O gajo conseguiu mesmo arranjar a maneira de não se falar sobre isto durante 4 ou 5 anos. Isto é incrível. Sempre com coisinhas para ir de estraim da malta. Mas a mim... A mim não me passa a perna que eu daqui para a frente eu nunca me vou esquecer que o presidente do meu país meteu uma cunha para safar uns amigos do filho. Afrontou parceiros médicos diversas vezes. pressionou ministérios e que com esta decisão ilegal gastou vários milhões de euros de um SNS que já havia sido palparado e limitou a investigação ao máximo. Isto não pode ficar assim e é por isso que eu José Diogo Coelho Duarte Batáguas não posso estar calado perante todos estes factos e vou usar esta plataforma que graças a Deus me permite dirigir a milhares de pessoas em simultâneo sim e apelar para que se juntem naquela que será a mais imponente e nunca viste a campanha de pressão social para que de uma vez por todas doa a quem doer custa quem custar cabrinhas uma cabrinha duas cabrinhas três cabrinhas três não pode ser três cabrinhas que fofas posso fazer uma bestia das cabrinhas ai a cabrinha tão linda um cão está ali um cão estão a dar moachas às pessoas não 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 que isso já caiu uma vez não pode ser opa não que isso já caiu uma vez porfinhas as cabras tão lindas tentávamos a falar uma decisão que corresponde como sabem a um compromisso que era de alterar o logotipo ah é verdade parece que foi ontem o país parou não está nada para ouvir um ministro que era um cão do forno com a cena das cabras à televisão anunciaram que o novo governo vai mudar um logotipo o que foi o suficiente para parar o país durante uma semana francamente eu acho que isto é uma gestação de saloísmo voltarmos ao símbolo da república com as esquinas com os castelos com os brasões uma imagem dos dois logótipos andámos nós todas a vida a dizer logótipo para agora nos querem obrigar a dizer logótipo a irritação tem que ver com esta polémica em torno do novo logótipo consagrar também o facto desta bandeira a bandeira nacional ser esta e foi descobrir duas coisas a primeira é que não foi só o logótipo que mudou agora nos últimos meses se o governo não achava bonito este logótipo dizia olha eu não gosto isto não é bonito não é segundo o meu gosto portanto vou arranjar outro exato o coisinho que se mete no canto dos faxes foi tema exato não sei porquê no meio desta confissão a minha reação favorita foi mesmo a do diretor de informação de SIC Ricardo Costa que levou este assunto particularmente a sério e agora este logótipo é uma coisa interessante aqui só estamos a ver o logótipo mas às vezes vê-se depois com as letras a seguir tem o novo logótipo mas com a tipografia anterior a tipografia anterior pertence a quem a fez atenção portanto convém que algum jurista comece a olhar para isto algum jurista do governo para começar a falar algum jurista é bom que algum jurista mete os olhos nisto sim sim já vai polícias calma enfermeiras professores aguenta que o governo tem de alocar uma vasta equipa aqui ao coisinho amarelo mas Ricardo Costa não desiste há muitas perguntas em cima da mesa eu tenho um problema que é nos serviços ninguém faz a mínima ideia do que é olha ali está qual é a tipografia que se aplica qual é qual é a tipografia como é que se aplica quem é que vamos escrever é a altrinha de cima ou é a altrinha de baixo está e é a altrinha de cima com o boneco de cima ou a altrinha de cima com o boneco de baixo ou a altrinha de baixo com o boneco de cima ou o boneco de baixo com o boneco de cima não sei não percebo alguém acude ao Ricardo está aqui esta letra quando entrar a outra vocês vão perceber que a tipografia é diferente o manual de normas do logotipo anterior obrigava a usar uma tipografia agora nós temos olha aqui está nós usamos o novo o velho que voltou agora mas com a letra do anterior com a tipografia do anterior ou seja isto fica uma coisa que é um o governo criou um ornitorrinco gráfico um ornitorrinco gráfico era um pergui mas com o ornitorrinco não se brinca que culpa tem o ornitorrinco chega de usar o ornitorrinco o ornitorrinco coito pobre ornitorrinco se de facto ele parece que foi feito com os restos dos outros animais e que vive com uma caneleira enfiada no focinho mas fiquem sabendo que este animal é mamífero mas põe ovos não tem mamilos mas transpira leite dos pelos e tem dos venenos mais dolorosos para o ser humano e é muito fofo por isso basta de utilizar o fascinante ornitorrinco como referência deixa encalho basta basta é muito fofo o ornitorrinco não é nada um animal estúpido ainda para mais quando é para o comparar a estas duas grandes merdas um parece um semáforo fazer ó o outro é um autocolante que um imigrante meteu no vidro da parte de trás do carro porque pensava que era a bandeira de Portugal mas sim durante uns dias discutiu-se a esfera armilar e um eventual regresso do serviço militar obrigatório andava para aí um cheirinho é mofo já percebemos e às tantas lá percebemos porquê é um livro sobre identidade e família que dá o pretexto para o antigo primeiro-ministro oferecer elogios a André Ventura ambos voltaram a perceber que é muito mais o que os une do que o que os separa muito mais o que nos une identidade e família e por falar em livros a edição física de fact-checking dá um chega para lá na Trafalice já está à venda quem o quiser adquirir é só a Erolink que vai estar aqui também na descrição bom dizia eu identidade e família um livro que só pelo nome se percebe que mesmo novo já vem cheio de pó eu tenho que ler isto aqui porque isto acho que é quer dizer isto espelha muito o que é que é este livro também tem o contributo de João César das Neves e diz assim ao longo dos séculos a mulher foi sucessivamente oprimida e desprezada esta convicção é estranha por duas razões escreve João César das Neves a primeira das razões é que as mulheres sempre foram a maioria da população o que torna insólito que sejam dominadas pela minoria masculina o segundo motivo é que essas senhoras alegadamente tiranizadas nunca se queixavam ou manifestavam o seu desagrado portanto isto é um dos autores deste livro sim sim isto são palavras reais escritas por um dos autores por isso antes de avançar permita-me apenas adaptar aqui a imagem o portão da imagem ao período em que dá a ideia que foram proferidas estas declarações certo está a melhor assim portanto portanto o argumento de César das Neves é que as mulheres nunca foram oprimidas porque são mais tem razão tem razão sim senhor então se são mais se são mais atenção eu aproveito até para levantar mais questões por exemplo os norte-coreanos são vítimas de uma ditadura de um homem só então se eles são mais do que um homem só como é que são vítimas de uma ditadura de um homem só outra os corpos carbonizados pelo Vesúvio foram mesmo carbonizados pelo Vesúvio então se era imensa gente só via um Vesúvio é a mesma coisa no Titanic como é que morreu tanta gente no Titanic se o iceberg era só um estava uma carrada deles no Titanic já para nem falar dos judeus então como é que morre tanta gente nos campos de concentração se o gás era só um há aqui realmente muitas questões há muitas questões aliás outro dos autores deste livro Ribeiro e Castro acrescenta mais uma pergunta muito muito boa querem ver um problema das famílias não e a familiofobia ela não é um problema da sociedade familiofobia então e a familiofobia que eu não tenho bem a certeza do que se trata mas desconfio que seja um medo irracional de entrar na telepisa e ver um gajo a sair de lá de uma pilha de familiares a fazer vou brincar eu ando para aqui a fazer graçolas quando a verdade é que eu próprio sou um enorme familiafóbico em recuperação aos 12 anos custava-me imenso os jantares de Natal porque em família lá está desde logo porque me obrigavam a dar dois beijinhos à minha avó que cheirava a mantas velhas e tinha barba e porque o meu tio Soares me perguntou quatro anos seguidos olha lá o pirata já pintas? e eu realmente não pintado fico feliz por não ter tios são coisas que marcam são coisas que marcam bom mas ainda não chegámos será que eu vou ser este tio? ao final boss do livro identidade e família Paulo Otero não me concorda com a palavra casamento para pessoas do mesmo sexo porque casamento é uma expressão consolidada ao longo dos séculos como um vínculo jurídico entre pessoas de sexo diferente nós não podemos chamar janela ao que é uma porta não podemos chamar mesa ao que é uma cadeira a ver se percebeu segundo o Otero hoje não se devia chamar casamento a uma união de pessoas do mesmo sexo porque antes não era permitido chamar casamento a uma união de pessoas do mesmo sexo mesmo que agora já seja permitido a pessoas do mesmo sexo casar na cabeça do Otero não se pode dar o mesmo nome a uma coisa que hoje existe para todos porque antes não existia para todos apesar de agora já existia para todos por exemplo isto aqui por exemplo se a equipa feminina do Benfica que antes jogava no centro de treinos do Seixal quiser passar a jogar no estádio da luz pode realmente jogar no estádio da luz agora não lhe chamem a estádio da luz quando elas lá jogam porque antes elas não podiam jogar no estádio da luz apesar de agora jogarem no estádio da luz ou para o Otero estou a ficar consigo é mais fácil é mais fácil uma mulher desembaraçar-se de um animal ou de um carro que tenha adquirido em comunhão de adquiridos porque precisa do consentimento do respectivo conje do que interromper voluntariamente a gravidez o que é que é um conje? o que é que será um conje? já eu acho que ele se enganou porque o que eu acho que ele queria dizer é que é mais difícil desembaraçar-se de um animal do que abortar na cabeça daquela certa pessoa até porque lá está porque uma pessoa ver-se livre de um animal é efetivamente mais fácil do que abortar basta tirá-lo do sexto andar e depois ele está a correr e toda a gente diz ai que bom ele sobreviveu está tudo bem mas afinal vocês já perceberam foi bom morreu de canata foi bem metida não é nada disso que está em causa o que está em causa é dignificar a vida humana e a vida humana não nascida que é no fundo de algum modo tutelada apenas e exclusivamente pelo capricho da mulher o capricho o aborto é um capricho da mulher eu diria que é até mais do que um capricho é um gosto é uma honra é um lifestyle esta malta ouça no outro dia passei-me aqui com um gajo que me veio cá dizer ah elas abortam só porque sim e eu assim oh man ouçam lá mas vocês é que é só ir man é só estudar não é preciso fazer mais nada estas pessoas esta parvoice acabava-se rapidamente se estas pessoas fossem perceber o que é que causa no corpo da mulher abortar era tão fácil para esta malta perceber esta merda só que e dizia que trabalhava no hospital reparem no hospital portanto o homem trabalhava no hospital não sei fazer o que e dizia que as mulheres iam para lá abortar era um problema e eu lá de repente apareciam lá mulheres e era uma mulher que não abortar e eu tinha que ir lá fazer pá que estupido e daqui a dia estava com uma amiga e ela a dizer-me toda nervosa coitada eu já não aborto há 3 períodos e eu até lhe respondi não te preocupes miúda para abortar é que eu mandava de psicleta não consegues isso não custa nada aliás há mulheres que engravidam de propósito só para ir abortar na cara das inimigas que estão a tentar engravidar a antes e não conseguem atiram-lhes o feto à trompa e dizem toma lá era isto que querias não era que é isto que querias vá-te embora guarda vou ao cinema está fechado vou abortar não se esquece opa ah gandotero só ter do caralho pois porra isto também isto não pode ser sempre assim este gajo deve valorizar a mulher de alguma forma o que é que hoje para si está de errar no papel da mulher o que é que está de errar hoje no papel da mulher a falta de valorização do estatuto da mulher da mulher por exemplo enquanto ser reprodutor não da mulher por exemplo enquanto dona de casa oh Paulo vai-me dar o funico que consigo bom depois disto eu sinto que pode haver por aí e aqui também gente com vontade que eu seja deselegante com este com este senhor nomeadamente a sua mulher ainda por cima já estamos a chegar ao final do programa não é sinto que talvez só tenho medo é que é que o Otero fique aborrecido comigo connosco se possuirmos visões contrárias vamos ser claros o princípio da liberdade permite discutir tudo estou a dizer é que há pessoas que se indignam por alguém ter ideias contrárias às suas ótimo fantástico então com certeza que Paulo Otero não se indignará com as seguintes ideias que vamos apresentar no segmento mos mano ouçam isto é de gênio isto gênio máximo porque isto vai a tribunal quase certeza está-se mesmo a ver e portanto o Batáguas precaveu-se precaveio-se não sei muito bem fez preveniu-se preveniu-se e colocou este magnífico excerto antes de antes desta tortura já vai acontecer vamos a isso com certeza também se veio mostre-se as casas ao Paulo Otero e sempre com o Vitor Sá muito obrigado Diogo gostava só de dizer que para mim é um gosto nem é que a gente aguenta um gajo que parece o escroto do Cavaco Silva ok aí é bem portanto começaste vamos começar assim acho que este gajo merece então vamos a isso jogar Gabriel eu sinto que o Paulo Otero só diz as coisas que diz porque é a única maneira de provocar alguma reação em mulheres pai eu não sei porquê mas o Paulo Otero tem cara de quem nunca pinou de luz acesa tenho a certeza de que o Paulo Otero acha que Minete é uma doença sexualmente transmissível nota-se que Paulo Otero era um homem à antiga daqueles que tentam poupar em tudo até aproveitou uma promoção que na compra dos óculos oferecia um nariz na minha modesta opinião o Paulo Otero parece um cão ladra muito vê preto e branco e aposto que na catequese já lhe cheiraram o rabo o Paulo Otero só diz que o lugar da mulher é em casa porque se a dele for à rua nunca mais volta aí há bem quando oferecem roupa a Paulo Otero nunca sabem se são de comprar o S ou o XL porque ele é um labrigo de todo o tamanho é muito fácil perceber a orientação política e sexual de Paulo Otero da forma como trata as mulheres só se safa com a direita porque é punheta é punheta de que estamos a falar é punheta é punheta piadas políticas elevação acima de tudo neste caso Paulo Otero pensa que uma mulher vir-se é quando a Nossa Senhora faz uma aparição quando Paulo Otero nasceu os pais puseram um autocolante no carro a dizer bebê aborto quando Paulo Otero se vê na cama com uma mulher pergunta sempre muito atrapalhada como é que eu facho? para guardar todas as barbaridades ditas pelos autores deste livro quando vai a uma tasca Paulo Otero nunca pede pipis porque tem medo que venham concavites oh mano que estupidez o Paulo Otero tem todo o aspecto oh Paulo Rita é assim já ouvi o testemunho de outra pessoa que teve o Paulo Otero como professor na faculdade de direito e todas as pessoas com quem eu falei disseram que era bom professor mas que efetivamente como professor era questionável quem já se masturbou a olhar para uma imagem da Nossa Senhora de Fátima pois é limpar da cara é a beia é a beia agora imagina a caba a caba e está a Nossa Senhora toda aqui meu Deus desculpem com Jesus olá Mãe Mãe Vitor Sá muito obrigado Vitor já sabem já sabem ficam sempre algumas piadas particularmente desagradáveis fora da edição final mas que estão disponíveis em pagewin.com barra Diogo Batagos bem como outras coisas muito divertidas temos reuniões de guião temos react temos bullying ao Vitória está no Jural e temos também a versão alargada do Clássicos deste episódio que é com o antigo candidato presidencial e voz do Zenapa 2000 e irmãos que eu tita Manuel João Vieira opa opa ó Conendo tens bom remédio mano tenta aí está ele tens de tentar bro ser humorista para ver se tens sucesso porquê que são sempre os gachos do YouTube mano isto é uma coisa tal vez o meu país não seja deste mundo diz-me uma coisa não é que é assim eu? sim queres ir a Monsanto ou é muito aceito para este campo fui se não tiver transe faz com gacho só há aqui um cartódromo já viste o cartódromo vamos ver vamos ver vamos ver é claro queres que tu abra o portal é para o homem não é verdade não não pronto o homem é o brigo é o João Souza é o João Lopes tu percebes alguma coisa não não então porquê viemos para ti quer ver viemos para aqui isto que acho que isto é bonito já podemos ir embora bom dia bom dia bom dia bom dia para conseguir tirar para conseguir tirar a cera dos ouvidos e de outros títulos mas ainda existe muito pouco já não encontras se fosse escaneirar-te agora tornavas obrigatório e voar e voar ó Kratos eu sei o que é que é um cônjuge um conje não sei o que é quando eu fiz a pergunta era só porque o homem disse conje e um conje não é nada voar com bindings que são asas se as unhas forem compridas sim mas só és por bindings sim é assim mas voávamos com os bindings voávamos mas o problema é que o super homem português tem um pênis tão grande que esbarra sempre nas árvores lá em baixo conheço o humor da autoestrada sabes porquê que o meu humor é da autoestrada ó conendo porque te atropela a 120 tipo Eduardo Cabrito já se chega mano foda-se cá no petit já vai ele venho aqui apanha o gajo gratos é um gajo fixe ele disse que achou que eu não sabia vai vir ao contrário não podes ir para aí é mas estás em contra não é que eu estou a ver o outro do carro com um ar de pânico ah eu acho que é fantástico eu espero que ele não pare se eu estava a contar acabar na pista e pega isto chama aí ia se um dos dois faziam uma corrida um contra o outro isso é que era mas caga porque tu vais arrebentar com o carro o meu primeiro carro foi o capítulo de 73 porque foi mudado como como caixinha num conselho que eu tive em Chaves o quê? senti-se inseguro senti-se seguro ai ai já caga muitos ao pau e agora vamos entrar na A5 acho que este carro nunca andou na autoestrada é possível que não vamos estrear vamos estrear na autoestrada e agora nós temos uma música que é sobre Donald Trump que é eu gosto da mulher do Donald Trump pá inspetor então olha isso é um problema isso é claramente um problema teu não é para mal eu gosto muito do Anto mas quer dizer achar mais piada ao Anto que o Atáguas e o PTM é um bocado estranho é uma rapariga nazi mas tudo bem nazi 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 e o Danásio e tenho um disco só com doenças próstata plim 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 Ruben é assim não me confundas eu também acho eu também não acho que usar com atributos físicos das pessoas seja fixo ok no entanto quando se tratam de indivíduos com este tipo de opiniões não é este senhor o Paulo Alter por mim tudo bem próstata plim 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 próstata há uma que tem a ver com os programas da glucose ok há poucas músicas sobre a glucose glucose não comes mais hidratos mais vale comer ratos que um tanto votem o candidato que vieram nas próximas eleições nacionais para a mobilização da república se não se não vou ter vou ter poucos votos isso é mal está certo muito obrigado muito giro não percebi metade mas é assim mesmo quando se fala com um gênio é normal ficar confuso olha o casaco que eu não faço ideia estou a falar a sério e muito a sério mesmo agora estou a falar cada vez mais a sério há uma aceleração da seriedade grande Manuel João Vieira e grande Manuel João Vieira conversa completa já sabem no YouTube do stand virtual Dink vai estar na descrição e também a versão total digamos em ah não foi nada desnecessário foi incrível de voltarmos eu adorei a Bataguaçu esta semana esta semana no Quilt Realiza Sonhos vamos continuar a conhecer um pouco mais de Bataguaçu a minha cidade favorita no Brasil desde há 15 dias muita coisa terá acontecido certamente eu não acredito a mítica camisola do Chiclete que tem peixes porque ele é pescador não posso e tem uma indicatória para meu amigo Bataguaçu do Chiclete de Bataguaçu grande abraço grande abraço o Chiclete vai ter que ir lá a mítica camisola do pescador que tem peixes na camisola obrigado Chiclete ele assinou Chiclete eu tenho que chamar Chicletes eu estou há um mês ou dois a chamar Chiclete só seguir ele é só Chiclete vou aguardar estou muito muito feliz eu cada vez estou mais apaixonado por esta linda terra é isto que eu quero é o meu coração está em Bataguaçu ainda fiquei com mais vontade de ter lá uma rua com o meu nome porque andei a tentar saber mais sobre Bataguaçu das últimas duas semanas e descobri atenção que em Bataguaçu há não um mas pelo menos dois cafés que atenção a este detalhe têm piscinas o quê? sim sim ou seja tu estás numa espécie de café central a beber um copo está calor mergulhas na piscina o quê? voltas para os matrecos bebes mais uma ai calor mergulha outra vez volta mais uma mais umas setas não é? ou são as piscinas que têm cafés boa sede obrigado Félix obrigado 18 meses muito obrigado meu caro obrigadíssimo meu caríssimo és lindo meu amigo obrigado 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 Félix obrigadíssimo como é que eu agora vou passar um verão inteiro para mim misers snack bars sem piscina continuando Ricardo sei lá Maria ficaste marcado uma reunião com o perfeito de Bataguassu o Akira Otsubo e como é que é a reunião fala-me sobre isso conta-me tudo não é? Diogo já reuni com o perfeito Olá ok boa tarde ok excelente foi um olá longo mas pronto mas espera aí conseguiste explicar uma ideia ele foi ele foi porreiro o perfeito o perfeito foi simpático foi prestável e estava a par de tudo que estamos a fazer aqui na Europa na Europa e em português também é na Europa mas especialmente Bataguaçu está sendo conhecido na Europa através da divulgação que vocês têm nos proporcionado boa 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 Bataguaçu está sendo falado na Europa sim aliás ainda agora nos últimos dias estive a pesquisar mais sobre Bataguaçu descobri que uma jovem local a Luana Bastos ganhou a prestigiada prova dos três tambores que é um coiso de cavalos parabéns para a Luana parabéns para a Luana parabéns parabéns também ao próprio prefeito que permitiu a instalação de 20 novas empresas no município atraindo milhares de empregos boas notícias em Bataguaçu muito bem muito bem parabéns ao prefeito de Bataguaçu mas diz uma coisa Ricardo em relação à questão da rua portanto o prefeito pareceu-te receptivo como é que é? é assim como deves calcular não há matéria para fácil mas eu acho que tu deves ouvir as palavras do prefeito em relação a essa questão positivamente é possível sim o meu o meu Bataguaçu sim ter feito esse trabalho ter divulgação do nosso município município de Bataguaçu logo teremos a satisfação de poder homenagear fazer homenagem da cidade de Bataguaçu escolher uma rua municipal para colocar que o Batagua que é nosso parceiro exato exatamente exatamente o próximo sonho vai se cumprir então é que será o próximo sonho daqui Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a Ricardo Obrigado ao Márcio Obrigado ao Batalgaçu Obrigado ao Círculo De Batalgaçu Portugal Esperávamos Desejámos Conseguimos Vitória Vitória Depois de ver se é Amém Pronto, ok Novidades daqui a mais 15 dias Está feito mais um programa Malta, sigam-me no Twitter No TikTok, no Instagram Tem tudo o que é redes sociais E pelos vistos Muito em breve Pesquisem no Google Maps Pela rua Diogo Batalgaçu E acompanhem também No pageman www.pageman.com Barra Diogo Batalgaçu Para conteúdos exclusivos Malta, até daqui a 15 dias Foi mais um Conteúdo do Batalgaçu Espetacular Que bonito Na câmera Incrível Isto está a preto e branco, malta Está a ter graça Porque está a preto e branco Pop Rock Songs A Volpe Gold Em escrabitos no palco A mentira De soltar Sem parar Estupido Esta conversa já Na feira Portanto O Diogo Batalgaçu A imitar O que é isto? Espetáculo Fantástico Incrível Alucinante Grande viagem O Diogo Batalgaçu O Diogo Batalgaçu